Vem comigo em uma das minhas caravanas e você vai ver o cenário real, onde tudo aconteceu. Para informações, entre em contato com o WhatsApp que está aqui na tela, se anime, venha comigo para Israel, porque nunca mais você vai ser o mesmo. Pode acreditar no que eu estou te dizendo. Você vai aprender hoje, com esse texto e com o que eu tenho para te ensinar, que é necessário ter coragem para ser um vencedor. Você pode digitar isso para mim? Porque é a primeira frase importante nossa de hoje, né? Não, todas foram importantes, claro, mas é a primeira frase de mudança de história para você hoje. É necessário ter coragem para ser um vencedor. E eu vou explicar por quê. E esse texto também, ele vai nos ajudar e vai nos ajudar bastante. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Aqui entre nós, tá? Só eu e você, deixa eu te falar uma coisa. Ninguém fala de alguém que não venceu. Entende? Ou seja, uma árvore que não tem frutos, ninguém joga pedra nela, já que ela não tem fruto para eu pegar, para eu comer, para eu me alimentar, ou para eu me deliciar. Uma árvore que não tem fruto, ninguém joga pedra. Concorda comigo? Então, ninguém vai falar de alguém que não venceu, para começo de conversa. Mas também, se vencer, e se vencer, todo mundo vai cair em cima também. Porque aí, você é aquela árvore frondosa, se torna uma árvore frondosa, que está cheia de frutos. E aí, as pessoas vão fazer o quê? Vão tacar pedra, porque querem se beneficiar desse fruto que você produziu. Olha a chave aí. Olha a chave, olha já começando top para você. E aí, eu vou dizer uma coisa para você. Para um vencedor, para uma pessoa que é vencedora, quando existe tempestades, quando existe desafios, quando existe lutas, quando existe dificuldades, você sabe qual é a postura do vencedor? Sabe qual é a postura do vencedor? Enquanto as pessoas que não têm a posição de vencedor estão focando o seu olhar na tempestade, na luta, na dificuldade, no desafio, aquela pessoa que tem a característica de se tornar e ser um vencedor, ela está falando da conquista e dos projetos que ela tem. Entende? Então, existe essa dualidade. E essa dualidade é que faz uma diferença muito grande entre a pessoa que não conquista e a pessoa que vence, conquista, alcança e cresce. Existe essa dualidade, existe essa diferença. Entende? Entre a pessoa que paralisa na história, paralisa na vida, não consegue dar nenhum passo, porque ela foca na dificuldade, na tempestade, na luta, no desafio. E ela só fala sobre aquilo. Ai, por que eu vivo tanta luta? Ai, por que eu vivo tanta dificuldade? Ai, por que eu vivo assim, eu vivo avançado? Já o vencedor, ele vive dificuldade como todos, ele passa tempestades como todos, ele passa luta como todos, mas ele nunca foca o seu olhar nesses objetivos. Ele foca no objetivo que ele tem. Ele está sempre falando do objetivo dele, ele está sempre falando dos projetos dele, ele está sempre falando no que ele vai alcançar. E é como se nada estivesse acontecendo. Como se nada estivesse acontecendo. Por isso que a Bíblia fala que um só homem vai perseguir mil, porque ele está falando de tempestades. Imagina, chegar mil pessoas para perseguir um homem e esse um homem, pá, mudar o direcionamento e ele passar a perseguir mil. É disso que a Bíblia fala. Por isso que a Bíblia é sensacional, né? Ela fala, diga ao fraco, eu sou forte. Diga ao fraco, eu sou forte. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. Deus chega aqui no capítulo 1 de Josué que nós acabamos de ler, Deus chega para Josué e ele faz algo muito interessante. Algo que me faz apaixonar ainda mais pela mente de Deus. O que ele faz com Josué, a maneira que ele fala, que ele faz com Josué, me deixa mais apaixonada ainda com a mente de Deus. E eu vou explicar para você o que é. Olha lá o que o primeiro Josué está falando. Deus chega para Josué e fala assim, Josué, Moisés, o meu servo, morreu. Quando Deus fala isso para Josué, qual foi o momento em que Deus está falando isso para Josué, gente? Em que momento que Deus vai até Josué e fala para ele que Moisés morreu? Na hora que Moisés morreu. Moisés morreu, Deus tratou do corpo de Moisés, né? E já foi acionar e ativar o Josué. Agora, deixa eu falar uma coisa para você aqui. Qual foi o momento que Moisés morre? Ele morre na horinha. Na horinha de levar, entrar com o povo para dentro da Terra Prometida. Estava todo mundo lá, estava todo mundo pronto, estava todo mundo preparado. Passaram 40 anos do deserto, andando em círculos, Deus tratando o povo, Deus tratando Moisés, aquela coisa toda. Na hora, na hora de fazer o gol, depois de 40 anos, morreu toda aquela geração velha. Ficou só uma nova geração, com exceção de Josué e Caleb, né? Morreu todo mundo. O que que acontece? Na hora de entrar na Terra. O Josué, se põe no lugar de Josué aí, gente. Tá? Se põe no lugar de Josué. O Josué, que passou a vida inteira na cola de Moisés, lembra? Lembra que Josué passou a vida inteira na cola de Moisés? O Josué, ele era fascinado com o relacionamento de Moisés com Deus. Então, o Josué, durante esses 40 anos no deserto, ele ficava, né, o tempo todo atrás de Moisés, passo a passo. admirando, aprendendo, principalmente, né, e sendo Moisés, nesse momento, referência total de sucesso, de modelo, de relacionamento com Deus para Josué, e de líder. E de líder, de uma multidão, de uma nação gigantesca. Então, Josué passa 40 anos, assim, né, tendo Moisés como referência, como líder, como pai, como tudo. 40 anos de relacionamento, 40 anos de parceria, 40 anos de admiração, de dependência, de tendo Moisés como modelo. Aí, de repente, depois de 40 anos, a hora de herdar a terra prometida, está na horinha de entrar. O que acontece? O Josué está achando que Moisés vai liderar a nação toda. O que acontece? Tchan, 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 tchan. Deus traz Moisés para perto de si. Moisés morre. E aí, Deus chega para Josué e fala, olha, está com você a bola. Está com você. Né? Mas na hora que Deus chega para Josué, acontece uma coisa muito extraordinária da forma que Deus fala com Josué. Gente, isso é muito interessante. Quero que você aprenda essa chave porque ela é poderosíssima para a sua vida. O impacto da morte de Moisés para Josué deveria ser algo inimaginável, incompreensível, que nenhum de nós tem como mensurar o impacto da morte de Moisés para Josué. Nenhum de nós tem. Mas Deus, ele é o nosso manual. Ele nos fez. Ele sabe como que a gente, essa cachola aqui, funciona. Ele sabe como as nossas emoções funcionam. E aí, ele sabendo que Josué é que iria herdar a liderança da nação de Israel, Deus faz uma coisa com Josué sensacional. Sensacional. O que ele faz? Olha, Josué, Moisés morreu. Olha lá, versículo 2. Moisés, meu servo, ele morreu. agora, levanta, atravessa o Jordão, tu e o povo todo, para você, porque eu vou te entregar essa terra na mão dos israelitas. Deus dá três ordens para Josué. Você sabe por que que Deus já chega para Josué? Já dá a notícia, ele dá um golpe, né? Morreu. Dá um golpe gigantesco. Teu líder, aquele que você admirava, morreu. Agora, Moisés, agora, Josué, é agora. Agora, levanta e atravessa. Tu e todo esse povo para a terra que eu estou dando para vocês. Sabe por que que Deus faz isso com Josué? E aí, aprenda essa lição agora, nesse exato momento. Você sabe por que é que Deus faz isso com Josué? Sabe por que? presta atenção, até anote, até anote isso daí, tá? Porque Deus sabe que nós não podemos colocar a dor no trono do nosso coração. Entende? Deus sabe que nós não podemos colocar a dor no trono do nosso coração. Queridos, isso é uma lição para mim, Carla, para mim. Porque quantos de nós não sofremos dores, não é verdade? Quantos de nós não sofremos dores terríveis na nossa história? Às vezes menores, às vezes maiores, às vezes pequenas, às vezes nem tão relevantes, às vezes insuportáveis, né? Às vezes insuportáveis, às vezes... Porque a dor, ela é tão íntima, né? É muito difícil a gente falar que a dor do fulano é maior ou menor do que a dor do ciclano. Então, queridos, nós todos vivemos e vivenciamos dores na nossa vida. Todos nós. Eu não sou diferente de ninguém. Todos nós. Em diferentes níveis, em diferentes segmentos, né? Em diferentes ambientes. Às vezes é a dor de uma traição, às vezes é a dor da morte, às vezes é a dor da saudade, às vezes é a dor de uma enfermidade, às vezes é a dor de uma deslealdade, às vezes é a dor... São tantas dores, né? São tantas dores. A dor de um desemprego, a dor de não alcançar, né? O desejo. Tantas dores. Né? Tantas dores. Mas Deus sabe que se você... Dor da despedida, alguém colocou aí também. Mas Deus sabe que se você colocar essa dor no trono do seu coração, você vai paralisar, você não vai avançar e você não vai alcançar todo o propósito, tudo o que Deus tem pra te entregar. Dor da ingratidão, alguém disse ali. Se você paralisar, se você colocar essa dor aí, se você manter essa dor no seu coração, e fazer dela, colocar ela no trono, aflições, né, gente? Dor da aflição, verdade, dor do desafio, dor das tempestades, dor das lutas, dor da traição, né? Mas se você colocar essa dor no trono do seu coração, você sabe o que vai acontecer? Você vai começar a acariciar essa dor. você vai começar a focar muito mais nessa dor, dor da solidão, alguém escreveu ali, você vai começar a focar muito mais nessa dor do que na proposta grandiosa e maravilhosa que Deus tem pra sua vida, de crescimento, de sucesso, de vitória, de alegrias, de transformações, de conquistas e principalmente receber heranças, as heranças que ele tem pra nós e de vivermos a realidade dos céus na terra. Tchau.